A Milar é funcionário Mané, motivo em Sá. Fé-to-deite, motivo em Sá. Bela explica, Bela explica. A Milar é a primeira empresa, Timoron, que é feito de funcionários, manejamento feito, no diretor feito, roto, completo. A Milar e. A Milar, ele foi contente de 14 anos, para a país e que a Milar. A Milar é notar o servi do ou hvad? e depois eles falaram em Albuquer, e eu também falaram em Albuquer. E quando eles falaram, eles falaram em Albuquer. Quando eles falaram, eles falaram em Albuquer. Eles falaram em Albuquer, que eu sou de Albuquer, em 1600 e 2006. E eles falaram em Albuquer, e eu não falaram. Eu tenho dificuldades com o Rio de Janeiro, e eu vou tirar o rato da minha família, e eu vou tirar o rato da minha família. E eu vou tirar o rato de sete. E a lua por lá? Eu viro em 2006, 80 dólares cada fome. Agora? Agora, a minha rato, o meu rato, a minha raça, a minha limpeza, a minha ajuda com o senhor, a dois te acompanhar, e eu vou tirar as dificuldades e eu fraquei. Fia. Mas você fala sobre o rato? Não, 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 não. Aciação do hotel e busca com o apartamento? Sim, sim. E tem que ser um. É porque tem que usar? Sim, também tem que fazer as coisas. Mas provisoriamente é a comunidade humana. Nós temos que fazer uma comunidade. Nós temos que ter uma comunidade, uma comunidade, para todos os que estão falando da comunidade. Quando ela é, mesmo que seja de saúde, para um mundo, a nossa linha de cruz, a gente tem uma... Antes, a FLIR, identificar a FLIR. A FLIR, identificar a FLIR, identify a FLIR. Depois, nós vamos nos ver com a FLIR. Nós podemos fazer FLIR, nós vamos nos ver com a FLIR, pois a FLIR, não ret化! NADA, eu não colo. Ainda a gente vai trabalhar e trabalhar, fica a luz da barra, e a gente vai trabalhar com a palavra. A palavra daιαção. A palavra daía é hoje. A palavra que você está fazendo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Com o serviço você vai ajudar a fazer o mesmo nome. Então, depois o serviço ele vai ajudar no Egito, entretanto ele vai identificar a mulher. Ajuda Almeida no subjetunio. Nesse dia, ainda não saia de uma saída para que a tule turista seja Os Quarles Corais. Agora tem o horário e não é levante a boca da dada com a pata. Também a força, mas precisa a pata para ele ter segurança para ele estar assim. Ele está assim, ele é rico, sonho e está assim, é uma nave para a colagem. Quando ele está a cara que ele sabe, protege ele, ele é rico, sonho e está assim, ele tem que ser com a pata para ele ter força naval para ele ter proteção para ele, ele é rico, sonho e está assim. Então o paciente pode ser com o quanto a pata, então o paciente pode entrar na água. Ele tem que ser com o meu papel. E ele tem que ser com muito amor. Então o paciente pode ser com muito bíblos. De repente, os pacientes estão com o seu papel. Agora tem que ser com o seu papel usando a pata e tem que ser com muito car знаете. Essa é a sua cultura, ela tem uma informação, é uma forma temporária. A pesca tem um livro que não tiveram a palavra, hoje a pesca tem uma informação, então é uma família, Não tem uma informação? Agora há informações sobre eles, nós temos uns de fato, Desculpa, estou muito tarde. Eu sou o meu pai de Itália, mas eu sou o designer da Suíça. Agora eu estou morrendo para o trabalho. Nós estamos fazendo o tratamento. Realmente eu sou o designer. Agora eu estou usando a Tauruan Rassi. Eu tenho um curso de Rassi. A gente está cadendo. Eu sou o designer. Eu sou o Pátim. E a gente está com o trabalho de Rassi. Então eu tenho ação do Pátim. Eu posso seguir com o Pátim. Eu posso ter ação do Pátim. eu posso ter que, agora, eu não estou precisando para gente fazer isso, e talvez você não seja orar para a gente. Então eu posso ter que fazer isso? Há dificuldades, mas há 40 pessoas para o serviço. O treinamento foi feito em uma equilíbrio, e o treinamento foi feito em uma equilíbrio, e o treinamento foi feito em uma equilíbrio. O material para os alunos é secundário, primário e pré-secundário. E o treinamento foi feito em uma equilíbrio, e o treinamento foi feito em uma equilíbrio, e a gente tenha aprendido com o seu pai. A gente se tornou com os alunos, e a gente precisa de uma equilíbrio para fazer uma equilíbrio para as crianças. A gente se tornou com a equilíbrio, e a gente se tornou com o seu pai. A gente tem uma estratégia de negocio, e a gente tem dificuldades de negocio, mas a gente identifica que a gente tem dificuldades de raios. A gente tem que governar o raios, a gente tem que ter dificuldades. A gente tem que se transformar em uma empresa, e a gente tem que transformar em uma empresa. Entra 40 anos, a gente tem que fazer ofertas. A gente tem que oferecer a raios para a gente que oferece a gente. Bem, é que você tem que fazer a raios? Sim... Sim. E a gente tem que comprar a raios para a gente. Agora eu comecei a fazer a raios para a gente, para o negócio de negocio, Então, começa a fuma, entre as pessoas correta, e a bala que é a raia, a pele é a foraia, a cercello e a tabuca ajuda a lutar mais com a pele. A pele depende do vegetado. O estado é o alvo de ocello, se é raia, o estado é a bala livre, se o estado é o velha reta. Mas, normalmente, quando o estado, o estado ainda sai falha. Para falar, que o estado, o estadoど pretendo a vida, na época do estado, e ao fundo, o estado de volta a cidade. Quando o estado precisa de um emprego, o estado de um acordo para o governo, o estado fazia meras o trabalho, e começou a carregar a fama de casa. Fui. Então, começa a identificar uma família. A gente tem que pegar? Sim. A gente vai ver a atividade que é também em uma barca que ajuda. Em uma, esse país barbara que ajuda a essa capacidade. Mas hoje estamos tendo a ser vida, né? Sim. É uma saco. Porque ele fica tão empate. Então, em uma área de cidadão, que tem. Mas a gente... É... 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 Time 12. Ok. Olha o que... Ok. Toma tem incompetência sem aigner Global Universe. Ok. É... Então, a força... É importante, cohesive, costum capturamos um bom serviço. como eu fico emофia eu nos ensino a visita para nosso programa para o programa de vida quando eu me falo eu fico emофia nós nos ensinamos eu não sei se você me ajudou agora eu me lembro do Cheiro O Sr. Lourenço, o senhor é uma linguíta. O Sr. Lopes, o senhor é uma linguíta. Ele me ajuda, pois o Bucatã é uma cirurgia de pernico. Ele também mobiliza o Malo para entrar em Ita-Halo. O Malo é batido no luxo, não é que o Malo é para o serviço. Eu coloco o Malo para o Malo, mas não tem tempo, mas já me mandou o serviço. Depois de tudo, isso muda. Então começa a colocar o barra, mas o Bucatã é um barra. Ainda não tem espaço para o serviço. Temos condições para o Malo na Cira. Mas o Bucatã é um barra para o Malo para o Alcântico. e a ideia para a zona e a planos de viagem para poder apontar. O que é que a gente está fazendo? Depois, o administrador do sub-distrito... Ajuda a desenvolver a proposta? Ajuda a nossa... Primeiro, identifica RAI. Ajuda a Rangela Quarto e o Maicares. Ajuda a Rangela Quarto e o Maicares. Ajuda a Rangela Quarto e a Tau e a Pardin Toba. Ajuda a Rangela Quarto e a Rangela Quarto.